Um gravíssimo acidente de trânsito, infelizmente, tirou a vida de um jovem de 24 anos na noite desta quinta-feira, 5 de dezembro, na avenida Dr. Lauro Correia da Silva, em Limeira. Hugo Vinícius de Lima Martins pilotava uma motocicleta 660 e, por razões que devem ser apuradas, perdeu o controle da moto e bateu contra o portão de uma empresa, na altura do bairro São Lourenço. Um outro rapaz de 27 anos estava na garupa da moto e também ficou ferido. Os dois jovens foram socorridos pela equipe do SAMU e da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhados para Santa Casa de Limeira. Infelizmente, Hugo Vinícius não resistiu aos ferimentos graves que sofreu na região da cabeça e faleceu no hospital. Ele foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 6 de dezembro, no Cemitério Parque, em Limeira. Lucas Claro, para o Rápido No Ar.